I love you too no rato, chito grato, fai e ar se chama trepa, pô, que quando tu deixa a banca te puxar? eu te mostro meus olhos pra você ficar à vontade se não esforçarem da terra a gente vai pra marte eu te amo, cê sabe que a gente tem um clima e quando a gente tá na pare, aproveita a ficar zanais esse mundo um pouco pra gente eu quero ser contra o moto se vou pra falar de amor eu quero ser o primeiro eu te vejo que eu falei eu te amo mas que tudo embora tão rápido cês os papai eu amei ah, na verdade você tipo maneira 한글자막 by 한효정